É o sensei da putaria Se tá batendo, abre a mão Esse é o meuzinho da putaria, te deixei excitada Te deixar maluca, te deixar toda molhada Esse é o meuzinho da putaria, te deixar excitada Te deixar maluca, te deixar toda molhada Taca, 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 taca nessa rapa Taca, 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 taca nessa rapa Taca, 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 taca nessa rapa Esse é o meuzinho da putaria, te deixar toda molhada Taca, 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 taca nessa rapa Taca, 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 taca nessa raba Taca, 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 taca nessa raba Seu olhinho na putaria te deixou rodado Taca, 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 taca nessa raba Isso, isso, isso Imagine ouvir e falar o seu ouvido, coração Taca, 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 taca nessa raba Taca, 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 taca nessa raba Manda pra ela, chapeuzinho Me deixa maradinha, me deixa toda mulher Taca o taco na sua raba Me deixa molhadinha, me deixa tô na molhada Me apresenta esse olhinho E o taco taco na sua raba Taca o taco na sua raba Taca o taco, taca na minha raba Taca o taco, taca o taco na minha raba Se tá batendo, rabo de amar Taca o taco, taca o taco na minha raba Taca o taco na minha raba Juninho Taco, 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 taco nessa raba Você olhou na putaria, te deixou toda molhada Taco, 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 taco nessa raba Taco, 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 taco Joga baixinho Henrique Sheck, paredão Biel, paredão Maluco, paredão Wolf, paredão Alô, senhor Yuri Taco, 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 taco nessa raba Taco, 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 taco nessa raba Você olhou na putaria, te deixou toda molhada Taco, taco, taco nessa raba Taco, 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 taco nessa raba Taco, 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 taco nessa raba Você olhou na putaria, te deixou toda molhada Taco, 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 taco Taco, taco, taco Taco, taco, taco Eita, chum! Cabe três, cinco, três, cinco e trinta e quatro Ferreira, nove, seis Se tá batendo, abre a mão